Galera, vocês têm pedido para a gente refazer um dos vídeos mais legais aqui no canal, que é o esconde-esconde a cavalo. Rebenta, butão! Como é que vocês estão? Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top. Galera, vocês têm pedido para a gente refazer um dos vídeos mais legais aqui no canal, que é o esconde-esconde a cavalo. Fala, Beia! Fala! Fala, Lúdio! Fala, Maribona! Fala, Lúdio! Seguinte, o vídeo de hoje vai ser um esconde-esconde a cavalo daqueles top. Só que eu tenho dois anúncios para fazer para vocês. Dois anúncios. Primeira coisa, o esconde-esconde vai funcionar assim. Eu, Pepe Figueiredo, vou no embaixador, obviamente, com um saco, uma sacola de bosta de cavalo, dentro. Nossa, vixe! Sabe para quê? A pessoa que eu encontrar vai tomar uma bosta de cavalo. Cheblar! Segunda informação, vocês estão achando que vocês vão poder escolher assim, de caralho, eu vou nessa, eu vou naquele. Eu vou de papa! Não, 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 não! Sabe como é que vai funcionar? Sabe como é que vai funcionar? É uma adedanha para ver quem vai. Eu quero ver. Vai, vai, vai. Manda a adedanha para mim, vai. Um, dois, a Maribona conta para a direita. Um, dois, a Maribona conta para a direita, um, dois, três, cinco, sete, doze, vai. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Você escolhe, Luide, primeiro, depois o Maribona, depois ela, depois a Vespa, depois a Abelha. Não! Tic-tac! Por quê? Por quê, velho? O que é isso, Abelha? Não, não fica triste, não. Não! Vai, é na ordem. Luide, não é o certo? É, certo. Não, o certo é para cá. Não, eu contei desse jeito. Do lado que ele rodou, moço. É, eu contei desse jeito. Luide, escolhe, vai. Para mim não vai fazer a diferença, né? Porque eu sou a primeira, de qualquer jeito, então o segundo eu posso escolher. Eu vou criar a Pampa porque ela fica parada no lugar e isso que eu estou precisando. Neste momento. Maribona, você vai escolher qual? Eu vou na ballarina. Vespa? Eu vou na zumbi. Nossa senhora! O que é que sobeu para você? Mula de garramento! Olha, Abelha, a mula é top. O que é isso, Doutor? Fica bravo não, Zé. Ela não para quieta. Olha aqui, velho. O Abelha vai na mula. A mula é top, Abelha. Aqui, ó. Já está com rabicho no jeito, seu peitoral, sua cela. Se você não para quieta, o mudão. Então, ó, Abelha vai na mula. E não tem nome para essa mula ainda, né? Puxa ela aí, deixa eu ver. Vem embora! É a nova jumenta da Abelha. Antônio Marimbondo vai na ballarina. Lúdia, você vai na pampa e você vai na zumbi. E eu vou no embaixador, velho falado. E vocês, sabe o que vocês vão fazer do lado daí? Vai rebetar o botão de se inscrever aqui, ó. Que quando chegar a 300 mil inscritos, eu vou comprar um novo animal aqui para a fazenda. Além da mula, talvez eu vou comprar a mula também. Mas além da mula, talvez eu vou comprar mais um animal. Talvez não, eu vou comprar mais um animal aqui para a roça. Mas é um top, tá? Um top. Segredo, segredo o que vai ser. Todo dia a gente tem vídeo aqui às 11h15 e às 5h45. Então, bora para esse vídeo maravilhoso que vai ser os contos-condes a cavalo. Eu vou no embaixador e já está seladão aqui na bairro. Fazer vaqueiro para quem está com saudade. Pois é, pois é. Meu amigo sem vergonha. Meu amigo Zé, meu amigo Zé, meu amigo Zé, meu amigo Zé. O embaixador vem falar. Fala galera, é o seguinte, aproveita o botão de se inscrever, pica daquele naipe, beijando o embaixador. Pô, Zé, que trancinha, mamãe, que eu estou aqui, bonitão. O pai, hoje é dia cruzar uma zégua, hein? Será que não dá para namorar com a bailarina, não? E o eleito ali, pai. Eleito de amanhã, você é um filho meu. Eu sou o embaixador de cavalo mais safado do Brasil. Seguinte, para a galera entender, o Antônio vai com uma outra câmera aqui, para ele poder ir mostrando para a galera. Está gravando aqui também, né? Tá. Tá? Tá. Deixa eu ver se aí vai estar gravando. Gravando. Top. Seguinte, vocês podem esconder nesses dois próximos pastos, sem subir lá em cima no alto perigoso. Beleza? Beleza. E, se vocês conseguirem voltar até aqui sem ouvir vocês, até nessa porteira, passar aqui, vocês estão salvos. Eu encontrei... Oi? Deixa a porteira aberta. Vou deixar aberta. Se eu encontrar uma pessoa, é bostada. É bostada. Beleza? O Antônio vai esconder todos vocês e ele vai ser o último a esconder. Beleza. Fechou? Fechou. Na hora que ele tiver escondido todo mundo, ele vai mandar uma mensagem no zap aqui, vou estar com o celular, ele vai mandar. Estamos escondidos. Fechou? Aí eu vou sair e romper. Já vou deixar aqui aberto para vocês. Enquanto vocês estão indo esconder, eu vou juntar minha bostinha querida e botar no saco. Não, eu acho que essa aqui está boa. A mula acabou de fazer essa aqui. Está de não ser, mas a mulher vai cantar, rapaz. A mulher vai cantar? Então passa aqui e dá uma tacada na bunda dela. Deixa eu ver então. Eu quero ver a mulher cantando. Deixa eu ver. Faz ela cantar. Nossa senhora, vai dar coço no zú. A mulher! Agarrou, pegou manha. Bora abrir aqui, olha. Pode romper, pode romper, pode romper. Sai da minha filha! Rompe, abrime. Rompe. Nossa senhora. Chão, a galera vai escondendo. Enquanto isso, eu vou juntar o meu saquinho de bosta. Fezes animais. Eu acho que é de boa, né? Não, mas nós temos que deixar para voltar o que é mais lento. Eu vou esconder lá na beirada. Eu vou esconder lá na beirada do rio. Não, eu não quero, hein? Não, eu vou esconder lá na beirada do rio. Dá uma dica então, dá uma dica. Tá? Você acha que está escondendo lá? Bravo! Aqui, eu vou juntar, juntar. Esses aqui são os cravos. As ferraduras. Lá na porteira, lá de baixo, lá tem como. Mas é lá embaixo? É. Lá embaixo. Ai, mas vai ser mais difícil disso. Ó, alguém... Vão rápido, porque tem som de rápido. Vai ter... Eu vou esconder lá naquele bambu lá, ó. Se bem que ele vai lá fácil, né? O nosso querido granhão, embaixo agora. Amarrar na cela. Quem eu encontrar, vai tomar bostada na cara. Tá vindo uma chuva ali, gente. Putz grilo, viu? Aí, amarrei aqui na cela. Tá amarradinho. Amarradinho na cela, o cavalo tá pronto. Agora é só esperar a mensagem do Antônio Marimboto. Vem cá, ó. Alguém tem que passar aqui, ó. Alguém falou. É, tem que passar aqui pra... Quem vai vir aqui? Vem, Lourdes. Vem, Lúcia. Vamos arrascar o bruxinho aqui, né? Tá bom também. Tá vindo uma chuva danada ali. Aparecendo a tempestade. Saquinho de bosta tá aqui. E lá me vou eu. Não. Onde você vai esconder? Vou me esbolar a água ali. Dá pra ver nada ali. Não, não vai pegar ela. Eu acho que vai ali, não. E ninguém vai esconder lá pro final, não. Eu vou esconder aqui. Ninguém vai esconder ali na casa, não. Ah, eu não tô querendo? Não. Eu tenho que mostrar a vocês gente, acha o esconderijo aí, se vira, então vai lá então, vai, vai vai abrir, vai para o seu esconderijo meu filho, vai para o seu esconderijo, eu vou mostrar a luz primeiro, já vai esconder o esconderijo, barulho, vou agarrar uma aranha, é caro, a estratégia Fica ali ó, ali ó, ali ó, ali ó, debaixo dessa árvore, mais, mais lá para lá, tá, aí galera ó, a luz vai ficar aí ó, a luz tá ficando aqui ó, no rumo da casa aqui ó, tá ficando ali ó, oi, tá vou mostrar a você, então achou outro, vai para lá ó, vem cá, me segue aqui ó, me segue aqui ó, Noze, já sei onde que eu vou esconder você, vem cá, Ai carai, vem cá zé, vem viagem, Aí zé, fica ali ó, debaixo dessa árvore aí, mais ou menos, Fica aí ó, debaixo dessa árvore aí, falou? Aí eu tenho que mostrar pra você, vai, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Aí galera ó, o AB tá ficando aqui ó, aqui não é, é, por aí, tenta esconder debaixo da árvore, tenta esconder debaixo da árvore, falou? Tenta esconder debaixo da árvore. A B tá ficando aí. É um pouco mais pra cima da estrada. Não é tanto lá em cima. Que é fácil de vir. Agora vou mostrar a Lúcia. Ô Lúcia. Você vai ficar aqui? Ela não fala lá dentro. Então vai. Encosta aí que eu vou fechar essa porta pra você. Aí galera. A Lúcia tá ficando aqui dentro. Vou encostar a porta pra ela. Acaba de chegar a porta aqui. Pra ela não abrir. Entendeu? Acaba de chegar a porta aí. Aí. Tenta encostar a bunda da Ego então. Porque aí se ele tentar abrir não vai ter como. Entendeu? É encostar ela de qualquer jeito aí. Aí galera. A Lúcia tá ficando aí. Agora vamos pra. O meu esconderijo. Aí ela tá ficando na casa abandonada. E aí. Ai. Passa aí na. Nossa. Que fedor de peixe. Nossa. Tá fedendo demais. Nossa. Tá fedendo. Tá fedendo. Meio fedor a enchente também. Passa aí. Passa aqui ó. Aqui tem como. Acho que ele vai. Vai procurar aqui. Ah. Eu procuraria. Nossa. Caralho. Nossa bicho. Vou ter que voltar ali. Eu vou. Eu achei que ia dar pra esconder atrás da moita de bambulino. Mas não vai dar não. Vou mandar mensagem pra ele aqui. Falando que. Que já pode vir. Aí já enviou. Marimondo acabou de me mandar mensagem. Então bora procurar a galera. E é o seguinte. Eu tô. Muito ansioso. Pra dar uma bostada nesses meninos viu. Falar com vocês a verdade. Bora machado. Ah. Você também tá querendo né. Ô. Cavalo Duque. Sai. Calma. Tá cego no si aqui. Fica doido. Bora achar. Ih. Tô achando que eu já vi um ali hein. Já vi um ali hein. Já vi. Já vi. Já vi. Já vi. Já achei. Haha. Não tá mais. Eu vou tentar pegar a bunda. Mas eu vou tentar pegar a bunda. Por quê? Porque eu tinha que pegar ela no rixa. Sei lá que ela tava rixa. Ela rixa também. E eu tava dentro da casa. Calma. Calma. Eu nem vou falar. Não. Não. Ah. Eu tava ali na casa. Não conseguiu barulhar. Eu queria pular. Aí eu tava me batendo a cabeça. Você tava dentro da casa montada? Só que não tava não. Ela tava me matando. Bostinha de cavalo. Sossega. Tá querendo correr. Sossega. Tá morrendo. Sossega. Bora que eu vou achar o próximo. Pode voltar pra casa. Já achei o primeiro galera. Tava dentro da casa. Tem que achar aqui velho. Eu acho que eles vão tá aqui por baixo. Nossa. Tá. Lembrando que eu tenho que ver os meninos né. Não galera. E aqui é difícil. Tinha de ver. Muita árvore. Muita árvore. Que que achar aí. Tô com medo desse passar por cima ali. Eu não pegar ninguém. Vamos ver. Isso aqui não tem ninguém. Nessa beirada. Nossa. Muito difícil de encontrar. Tô vendo. Já vi. Já vi. Eu sabia que você ia fazer isso seu safado. Eu sabia. Eu sabia que você ia. Eu velho. Eu sabia. Eu achei que você ia esconder todo mundo pra lá. Aí eu ia passar direto né. E você ia dar a volta por cá. Eu não tinha nem pensado nisso. Eu tava pensando em você passar direto lá. E não. Você ia passar direto. Eu sabia isso aqui. Nossa senhora. Cara. Não. Tira a mão. Tira a mão. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Nossa. Bem na cara. Aperta a câmera aí pra parar. Deixa eu ver se parou. Olha pra cá. Parou. Boa. Boa. Agora eu vou voltar pra lá que eu vou achar o resto dos meninos. Tá. Achei ele. Lúcia já. Lúcia e você. Nossa. Muita pedra aqui. Tem medo de machucar o meu chão. Tem que ferrar ele. Tá sem ferradura. Ó. Ó. Só tá a Lúcia lá mesmo. Faltou achar os outros dois. Faça. 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 Pode vazar pra lá. Nossa mano. Que. Que dúvida. Eu não sei se eu vou lá em cima. Não vale dar spoiler né. Eu acho que a abeia vai tá naquele pasto ali velho. Tô vendo um trem ali. Será que é boi? Será que é lúcia? Tô vendo um trem. Nossa. Eu acho que é a abeia velho. Só que antes eu vou passar por aqui. Só quero ver aqui embaixo. Primeiro. Acho que aqui embaixo não tem ninguém não. Aqui embaixo acho que não tem ninguém não. Acho que eu já vi a abeia gente. Tchar... 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 Não, não é possível Você escondeu bem, tá? Tá de parabéns Foi a melhor escondida que eu já vi no canal Foi a melhor escondida que eu já vi no canal Ah, eu pensei que você ia passar lá embaixo Mano, mas você escondeu bem demais Eu achei que você ia ser direto Você ia olhar pra cima Só que você ia ir direto Você não vê nada porque você ia passar direto Aí eu ia embora Vamos ficar paradinho aí Você achou quem? Achei Antônio e Lucy Já faltou só Lúdia Não Fecha o olho então e fica quieto Toma, Shiba Não, velho, agora a Lúdia vai ser foda de achar Eu não sei onde ela tá Ah, vai ser o que A barrigueira tá indo até lá Não tem problema não Eu pensei que ia passar de perto Você me viu lá de baixo? Vi, velho Sabe o que eu vi? Eu vi a pata da mula que ela é branca Se ela fosse marrom eu não tinha visto Eu pensei que ia ver a bunda dela Não, eu vi a pata, velho Eu achei pela pata Agora eu tenho que achar a Lúdia Vai lá Vai lá onde? Oi? Tá todo mundo no terreiro Mano, pra mim Lúdia só se ela tiver aqui pra baixo Então ela me tapeou mesmo Ou então ela tá linda Que bambu onde eu passei Mas não sei Caramba, cadê Lúdia, velho Tem que voltar por baixo no pasto, né? Não tá aqui Não é difícil demais de achar, velho Olha só, galera O que que enchente fez aqui? Trouxe a areia pra aqui tudo, ó A gente foi até lá Caramba, mano Só se não tiver dentro aqui é bambu ali, velho Olha, machado Vamos, rapaz Caramba, velho Caramba, velho Acho que a Lúdia ia se safar Passei aqui aquela hora Eu não achei Eu tinha visto Será que ela vai estar aqui? Vou entrar lá pra ver, né? Lúdia Nem o embaixador que é aí Aqui não tá lama Ela não tá desse lado, não Lúdia Nem ali, velho Tá aqui mesmo, não Se eu voltar lá no terraço Tô achando que ela vai vir em algum outro canto Só pode ter esse safado Não é possível Chegar no terreiro ali e ver, né? Ah, não, não é possível Onde você tava, mano? Ai, que louco Eu respondi, era o lugar mais bobo possível, viagem Ah, onde que ela tava? Na casa abandonada No curva, viagem É tipo assim Tem o primeiro nível, ela tem o segundo nível Pé do rio Tava ali, pé do rio Moço Então foi na hora que eu te vi Que eu virei pra até Não, porque eu ouvi o barulho E o Antônio, tipo assim Distraiu, entendeu? É, mas Aí você pode ver assim Duas vezes você podia ver Sabe qual é? Duas? Quando você desceu Eu não faço isso Porque lá embaixo, sabe? Você tem que olhar pra cá Você olha pra lá Você olha pra cá Você chegou a me ver? Cheguei Duas vezes, três Cara, eu não consigo Que eu não achei ela, velho Aí você Você botou lá em cima Acho que eu tô falando assim Agora é a outra Vou descer essa mata Que subia ali Lute foi campeã, velho Ah, não Parabéns, pô Você é ruim demais Mas o melhor esconderijo Pra te querer Seguinte Lute campeã Ela vai ganhar Não vai ganhar a boçada Ainda vai ganhar açaí Hoje na que a gente for pra Lute Vocês tudo vão ficar só chupando O melhor esconderijo O melhor esconderijo O melhor esconderijo de um seu Não foi O melhor esconderijo Você que ele não achou Não, você tava bem escondido Camuflado e tal Às vezes o simples é o melhor Às vezes o simples é o melhor Não, mas você mandou bem Olha aqui Eu atolei todas Não atolou mesmo, ô Deixa eu ver Saca ela aqui Saca a água aqui Saca ela aqui Saca a água já fez aqui no canal Tem um inclusive Foi com Airsoft Com os Cowboytubers Style a resenha De Marco Brasil Filho Essa galera toda Então aproveita e já Arrebenta o botão De se inscrever Faça um maratona aqui no canal Que tem vídeo todos os dias Às 11h15 E às 5h45 Boa Luz 1, 2, 3 e Reveeta o botão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.